Distante do deserto mexicano, dentro das serras do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, também existe uma região com muitos casos de aparições e enigmas. Serra da Beleza. É hora de investigar a área e buscar a verdade por trás dos casos mais inexplicáveis. A jornalista Ana Clara Carvalho seguirá as pistas de um caso bem estranho, que conta com evidência física. O incidente aconteceu em agosto de 2013, durante uma vigília. Júlio Ferri e Arthur Serra sofreram as consequências do que viram. E seus equipamentos foram danificados. Uma das testemunhas diretas do caso aguarda Ana Clara para contar a história e mostrar as provas para a análise. Ana Clara. Em agosto de 2013, nós chegamos na Serra da Beleza por volta das 6 horas, eu venho fazendo esse trabalho de pesquisa com o Arthur Sérgio, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. E por volta das 9 e meia da noite, veio uma luz assim muito forte. Quando chamei a atenção do Arthur para aquela luz, ele pegou o binóculo e começou a observar e falou Pô, eu achei uma luz muito intensa. E eu então, nesse momento, eu fui pegar a câmera. E justamente no momento que eu peguei a câmera, a luz retraiu. E ela depois, quando eu guardei a câmera, ela pegou, voltou. Aquela luz bem resplandecente. E dava a impressão de que eles tinham noção de que a gente estava ali naquele local. E passou-se assim, cerca de 30 segundos, ela voltou a apagar e desapareceu. Você tem a câmera aí? Tenho. Ela só que depois do evento, ela parou de funcionar. Você pode deixar ela com a gente? Posso. Para a gente analisar? Posso. Está ótimo. No dia seguinte, minha vista amanheceu com uma secreção muito grande. E ao longo do dia, a minha vista inchou. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu procurei um oftalmologista para poder saber o que tinha acontecido. E ele falou que provavelmente era uma grande irritação causada pela exposição àquele tipo de luz. Não sei por que o Arthur não ficou tanto, talvez porque ele usa óculos e ele observou com binóculo. E eu não observei a olho nu. Você tem um laudo aí? Tenho, sim. O que você acha que aconteceu contigo assim? Eu acredito que deva ter sido em função da irradiação transmitida por essa luz, né? Que era uma luz muito intensa, uma luz muito resplandecente. E eu tive o avistamento a olho nu. Então eu acho que o problema deve ter sido causado por isso. Haveria alguma relação entre a luz e o incômodo na visão? E ainda, seria possível a câmera parar de funcionar como consequência da visualização? Ana Clara resolve conversar com o Marco Antônio Petit. Um renomado ufólogo que viveu mais de 10 anos na região, tentando determinar o que acontecia ali. A jornalista está decidida a descobrir o mistério de Serra da Beleza. Em La Rumorosa, no México, Jaime Malsan e Carlos Clemente realizavam uma investigação quando encararam a experiência mais estranha de suas vidas. Em Serra da Beleza, no Brasil, Ana Clara Carvalho resolveu descobrir a verdade por trás dos mistérios que ocorrem na região. Uma série de episódios ocorridos no Brasil servirá para esclarecer todas as questões que pairam sobre pesquisadores e a população. Ana Clara Carvalho investiga um caso único de OVNI, que conta com evidência física. Durante uma vigília, Júlio Ferri e Arthur Serra viram uma luz estranha que danificou suas câmeras fotográficas. Nas horas seguintes, tiveram problemas nas vistas. Mas será que os fatos estão relacionados? Ana Clara decide falar com Marco Antônio Petit, um renomado ufólogo que durante mais de uma década viveu na região, tentando explicar o que acontecia ali. Mas eu estou fazendo uma investigação sobre umas aparições jovens na Serra da Beleza. O que o senhor poderia me dizer sobre o assunto? Em 1981, eu comecei a receber uma série de depoimentos de pessoas que moravam na região da Serra da Beleza referentes à presença de misteriosas luzes que estavam sendo observadas cada vez com mais frequência naquela área. Em maio de 1982, pela primeira vez, eu fui para a Serra da Beleza. Nesse dia que nós chegamos lá pela primeira vez, eu tive a chance, juntamente com mais quatro membros do meu grupo, de ficar frente a frente pela primeira vez a um objeto desse. Claramente um objeto de forma discoidal. Por que o senhor crê que acontece só nessa região, essas aparições? Olha, na verdade, nós temos o que a gente chama de áreas de incidência em vários pontos do planeta. Agora, no caso da Serra, acabamos descobrindo que a área é riquíssima em areia monazítica. A areia monazítica tem um elemento radioativo que é o tório. Está ótimo. Obrigada. Vai ser um prazer. Ana Clara confirmou que a área é rica em aparições e que o local pode apresentar uma areia rara, que possui elementos radioativos como o tório. Mas existe alguma relação entre a suposta presença de areia monazítica e as aparições? E há alguma conexão com as queixas que Arthur e Júlio apresentaram? E com um defeito da câmera? Marco Antônio Petit e Ana Clara Carvalho resolvem viajar até o local em busca de explicações. Tiveram mais aparições aqui? Muitas vezes eles sobrevoam essa área aqui por cima de onde nós estamos e outra área de muita incidência, às vezes, é aquela região de lá. Eles costumam vir de lá, outras vezes eles vêm daquela área lá e já foram vistos até pousados ali no fundo dessa grota ou desse grotão. Ou seja, toda essa área aqui é uma das áreas mais ricas em aparições de UFOs do nosso país. Ana Clara se encontra com o geólogo Paulo Guimarães antes de analisar a câmera fotográfica e os relatórios médicos que Júlio entregou. Ele irá confirmar ou descartar a presença de areia monazítica? E se existe alguma possibilidade de que algum dos elementos presentes no solo do local tenha danificado a câmera e a visão de Júlio e Arthur? Existe alguma rocha dessas que possa emitir algum tipo de luz que possa estar causando essas aparições? Não, não. Não existe nenhuma relação da geologia com esse tipo de aparições. Não se tem conhecimento dessa possibilidade. As rochas, elas têm propriedades físicas, tá? Elas podem interferir às vezes no campo magnético localmente, mas nenhuma delas interfere em termos de atmosférica a ponto de ser confundido com algum objeto. Você já andou bastante pela Serra da Beleza? Já andei fazendo um concentrado de bateia procurando justamente as tais monazitas que poderiam ter algum mineral radioativo e as pesquisas indicavam que não tem o potencial ali para recursos de mineral na área da monazita ou algum mineral radioativo associado. Existe alguma pedra, alguma rocha geológica que poderia emitir uma irradiação para queimar a câmera? Para acontecer isso, ele tem uma rocha com uma grande quantidade de algum mineral que tivesse sido excitado por algum tipo de raio específico para gerar uma excitação para queimar uma câmera. A gente não tem isso ali. Muito obrigada. Guimarães descarta que o local tenha presença de areia monazítica. Mas também afirma que não há possibilidade de que algo presente no solo possa ser confundido com luzes ou que possa danificar a câmera ou a visão. A investigação segue, focada na análise da câmera e dos relatórios médicos. Ana se reúne com Luiz Otávio para fazer a avaliação. Eu queria que você me ajudasse a desvendar o que aconteceu com essa câmera. Ela foi usada para gravar um objeto luminoso no céu e eu não sei o que aconteceu, que na hora não gravou. Eu gostaria de saber se teve algum problema nela ou se alguma coisa no ambiente fez com que ela não gravasse alguma interferência. Entendi. Você pode esperar um pouco? Espero, espero sim. O técnico analisa a câmera e faz uma descoberta-chave para determinar o que houve naquela noite. Ana Clara Carvalho investiga o incidente de agosto de 2013 que ocorreu em Serra da Beleza, no Brasil. Arthur Serra e Júlio Ferri viram uma luz estranha. A câmera parou de funcionar quando tentaram registrar a imagem. E no dia seguinte, os dois estavam com problemas de visão. Existe algo estranho na região? A luz, a máquina com problema e as queixas nos olhos estariam relacionados? Um geólogo confirmou que não há nada no solo do local que possa ser confundido com luzes, danificar câmeras ou prejudicar os olhos. Ana levou a câmera para um especialista analisá-la e sua resposta ajudará a entender o que acontece na região. Se a câmera não liga, eu acho que ela sofreu alguma interferência, alguma coisa eletromagnética, alguma coisa desse tipo, porque não foi calor, alguma coisa no ambiente realmente interferiu na câmera e a câmera foi danificada. Que tipo de coisa pode ter interferido? Talvez alguma radiação, alguma coisa desse tipo. Mas de danificar teria que ser muito forte. Teria que ser algum campo eletromagnético muito forte para poder fazer um dano... Como foi feito. Como foi feito na câmera, exatamente. Então, ok. Obrigada. A análise revela que algo externo afetou a câmera. O especialista afirma que pode ter sido algum tipo de magnetismo ou radiação. Um geólogo confirmou que não há nada na região capaz de provocar isso. Será que a causa do dano à câmera é o mesmo que afetou a visão de Arthur e Júlio? Ana viaja a São Paulo para saber como o problema que ocorreu nos olhos dos dois pode ter sido causado. E fala com Mauro Campos, médico oftalmologista. Então, doutor, eu estou aqui para investigar um caso do Júlio. Ele foi exposto a uma luz muito forte e o oftalmologista dele atestou que era conjuntivite. Eu queria que o senhor pudesse me explicar o que causou isso. Pelo laudo, eu não consigo dizer com certeza o que aconteceu com os olhos do Júlio. Mas, normalmente, quando o olho é submetido a uma grande quantidade de energia luminosa, ele pode apresentar alguns problemas. A luz tem uma parte que é invisível. Então, principalmente, a luz ultravioleta é a que causa maiores danos para o olho. Quanto mais curta a energia luminosa, maiores danos ela pode provocar para o olho humano. E se essa energia é muito intensa em curto intervalo de tempo, o dano é ainda maior. E qual o tipo de luz que causa conjuntivite? Quando você tem esses problemas agudos, como uma conjuntivite, uma inflamação da córnea, geralmente a gente associa isso à exposição à luz ultravioleta, em grande quantidade, grande energia, por um curto tempo. Caracteristicamente, a pessoa, no momento que vê a luz, não sente nada. Essa inflamação vai se manifestar com dor, com o olho vermelho, cerca de 3 a 4 horas após a lesão, que é o que parece que ocorreu com o Júlio. A única coisa que a gente pode garantir é que era uma fonte de luz ultravioleta, pelo tipo de lesão que ela produziu. Muito obrigada por ter me recebido. Após considerar todos os aspectos que envolvem o relato de Arthur e Júlio, Ana Clara chegou à conclusão, graças à sua entrevista com Mauro Campos, que um dano semelhante só poderia ter sido causado por uma luz ultravioleta. Porém, a vigília aconteceu à noite. A investigação revela que Serra da Beleza é uma área de muitas aparições e que nenhuma particularidade geológica pode explicar a presença de luzes nem danos a equipamentos. Teria sido consequência da luz que eles viram? Em caso positivo, qual a sua origem? Tais incógnitas levam pesquisadores em busca de respostas para o que está por trás desse fenômeno. Relato